Somos da turma trícola Quando surge o alviver de imponente No grande... Agora quem dá bola é o Santos Agora quem dá bola é o Santos Existe um grande no gramado Em que a luta o aguarda Sabe bem o que vem pela frente Glorioso alviver do praiano Bota fogo, bota fogo, campeão De dureza do prédio não tarda E o Palmeiras lá Sou tricolor de coração Nós somos do clube atlético mineiro Que a dureza do prédio não tarda E o Palmeiras lá do A cruz de Malta é o meu pensão Tu tens o nome do Glória do desporto nacional Oh internacional Que eu vivo exalto Salve o tricolor paulista Amado Eu levo Sempre comigo Em todo Levas a placa distantes Teus feitos relevantes Uma vez Flamengo Sempre Flamengo Até a fé nós iremos Para o Flamengo Sempre eu hei de ser É o meu maior prazer Sou do clube tantas vezes campeão Fascina pela sua Lá no alto de tantas glórias Amado clube brasileiro Amado clube brasileiro Tu é O esporte eternamente estarei Seja na terra Seja no mar Receber Somos a voz do campeão Somos dos de Malta é o meu pensão Tu tens o nome Tu é Salve o Corinthians O campeão Tu és forte Tu és grande Dentre os grandes É Vencer 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 Uma vez Flamengo Flamengo Transformando a lealdade em padrão Sabe sempre levar Desde 1910 Você herói em cada O que der e vier Mas o certo é que nós Nome tu herói do português Vasco da cama Tua fama Peão dos campeões Eternamente Fama se se fez Tua imensa torcida é bem feliz Atlético Atlético O campeão Absoluto deste ano Agora dentro do meu coração Eu vivo cheio de Agora quem dá bola é o Santos O Santos é Dentro dos nossos corações Salve o Salve o Corinthians De tradições e glórias Eu tenho amor ao tricolor Salve o Salve o cheio de Vaidade Pois na realidade É um grande campeão Se glórias Tu és o orgulhão Transformando a lealdade Em padrão Sabe o Dos esportistas do Brasil Sabe sempre levar De vencer De mostrar Que de fato Me maltrata Me arrebata Que emoção Do coração No sagradeiro Jogamos Com muita raça E apesar Que ninguém passa Vim atacando Vim atacando Depois